Boa minha gente, Renan Artyox aqui para mais um comparativo. Dessa vez a gente selecionou o Delete da Vonix e o Tyrex da Jassa Produtos. Por serem produtos semelhantes e dessa forma você vai poder ver o resultado de cada um deles e facilitar na sua decisão de compra, beleza? São produtos similares no mercado e usar qualquer outro talvez não faria tanto sentido. A gente está com o pneu aqui separado em meio a meio. De um lado a gente vai usar o Delete, do outro o Tyrex. A primeira aplicação vai ser sem esfregação, só vamos usar o pincel para espalhar o produto um pouco e fazer o enxágue para ver a ação deles. A segunda a gente vai entrar com a esfregação, mostrar o resultado para vocês e ponderar sobre o que a gente achou e você comentar aí sua opinião, qual deles é melhor. Vamos lá? Bom gente, nessa aplicação inicial deu para notar que a espuma do Delete é levemente mais densa comparado com a do próprio Tyrex. Porém, em poder de ação, pelo que dá para notar aqui, ambos estão tirando aquelas camadas de gel de pneu antigo, sujeira e as manchas que tinham nele. Então, nesse momento ainda é cedo para falar qual que tem uma ação melhor ou pior. A gente vai fazer o enxágue da roda, aplicar novamente, fazer esfregação, depois enxaguar novamente e trazer para vocês o resultado final. Aí você vai poder falar qual você prefere e talvez eu também. Bom pessoal, a primeira aplicação foi feita, fizemos o enxágue e passamos o soprador para secar o pneu mais rápido. Aparentemente, o efeito dos dois foi igual. A gente vai fazer uma segunda aplicação agora, fazer a esfregação, novamente o enxágue e a gente já traz um resultado mais bem elaborado. E aí Bom pessoal, a gente vai fazer uma segunda aplicação. Bom pessoal, considerações finais. Ambos demonstraram um poder de limpeza muito bom mesmo. Removeram resíduos de produtos antigos, manchas do pneu que talvez outros produtos nem removeriam. Qual dos dois é melhor? Não posso dizer isso, porque são muito similares. Trabalharam muito bem, removeram qualquer tipo de sujidade que tinham. Então, chegou na loja, qualquer um deles vai ser uma ótima opção para você. A gente tem disponível na nossa loja, no nosso site, no nosso aplicativo. Você encontra tudo o que você precisar. Beleza? Valeu por assistir e até a próxima, hein?